Uma pessoa que não gosta de ouvir sobre os erros dela, ela está incapacitada de crescer no Evangelho, de crescer com Cristo. Então nós temos que ouvir os nossos erros, saber escutar que estamos errados e dentro desse processo nos libertarmos para sermos pessoas melhores. Uma pessoa que está do seu lado, que não consegue escutar o que ela faz de errado, ela não consegue aceitar os erros que ela tem, não vai crescer e não vai evoluir nunca. Então Deus manda falar para você, não gaste a tua energia tentando mudar o outro, porque você não vai conseguir. Quem traz a mudança para o outro é o Espírito Santo e você está se desgastando à toa. Não perca o teu tempo, não gaste a sua energia com isso. Deixa Deus agir, deixa Deus trabalhar, porque dentro do processo da espiritualidade a pessoa não tem por onde escapar. Deus coloca na olaria e você vai continuar evoluindo e crescendo com Deus. Todas as vezes que Deus te exortar, obedece, reconheça o teu erro e procure ser uma pessoa melhor. Tem um crescimento enorme chegando para você, então não perca tempo com quem não quer crescer. Não perca tempo com pessoas que não queiram mudar, não gaste o teu tempo, porque o tempo é curto, a idade chega rápido, o tempo passa muito rápido e você tem um processo de crescimento. Se você perder o teu tempo com o outro, você vai perder o tempo da tua vida, que não será resgatada mais. Então, foque na sua evolução e deixa que o Espírito Santo cuida do outro. Quem quer mudar, evolui, cresce, expande e prospera. Quem não quer mudar, vai ficar num processo de escassez, vai ficar tacanho, vai ficar estagnado no tempo. E Deus quer que você cresça. Então, não perca a carruagem que Deus está mandando para você. Entre dentro dela. Vá rumo ao crescimento. Deus tem prosperidade para trazer para a sua vida. E não perca tempo com quem não quer crescer. Então, caminhe com Deus. Que com Deus você está tendo vitória. Que Deus te abençoe.